Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e um negocinho que os caras colocaram aqui que eu achei muito peculiar e divertido, mano Mas antes, já deixa aí o seu like matador pra auxiliar o trabalho que a gente faz aqui no canal Se ainda não for um inscrito também, se inscreva e ative o sininho de notificação pra não perder absolutamente nada daquilo que postamos aqui Estamos com muitos vídeos de Far Cry, tá pessoal? E se você gosta, se você tá curtindo o game, se você quer saber mais sobre ele, aqui é o lugar certo Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês Depois de umas 4, 5 horas de jogo, você vai sair da ilha onde você inicia, que é a Isla Santuário E você vem pra Ilha Madrugada, exatamente nesse lugar aqui, Costa del Mar Aqui você vai encontrar o acampamento, a Fazenda Monteiro E nessa Fazenda, pessoal, tem um minigame, né, que eu achei pra lá de divertido e eu vou mostrar pra vocês É a Rinha de Galo, brother Sério, mano, tem uma Rinha de Galo aqui E não é qualquer galo, não Tá, a gente precisa de um galo Aonde tem galo? Aqui, ó Vamos ganhar tudo de volta, padre Fica tranquilo Mano Nós temos um galo Olha ele aí O El Rato O galo no qual vai nos representar na Rinha, mano Mas o mais interessante não é isso, pessoal É isso aqui, ó Então, quer entrar pra diversão? Acha que seu galo é o maioral? Vamos descobrir Saca só Ó, Rinha de Galos Ataque de curta distância, ataque de longa distância Ataque aéreo Esquiva Sofrer dano e errar ataques aumentam a barra de fúria Quando ela estiver cheia A Sione, o Super Galo Mano, vai vendo Sério, galera Eles fizeram tipo um Street Fighter Um jogo de luta, né No qual você vai poder usar galo, mano Ó meu nome ali, GamerLiu E nós temos vários galos Pra poder desbloquear Só que o que eu quero mostrar pra vocês, mano É isso aqui, ó O Galafrio Mano, existem galos que eles fizeram, né Em homenagem a grandes jogos de luta Por exemplo O Galafrio Ele é uma homenagem ao Sub-Zero O Tostado É uma homenagem ao Scorpion O El Rival É uma homenagem ao Ken E o El Dragon O Ryu E aonde a gente consegue esses caras? Aqui, mano, ó No Ubisoft Connect Gratuitamente Você já tem acesso A esses caras, mano Então vamos lá Pegar nossas recompensas Os nossos galons Olha aqui, ó Então nós temos o Coleção Fúria da Luta Que vem o Ken E o Ryu Tá ligado? Vamos pegar Beleza Esse aqui, mano Eu não sei O que que é Tá ligado? Homenagem ao que que é Mas esse aqui, ó Esse aqui É sim O Scorpion E o Sub-Zero Mano Nota que no Tostado Tem até as correntes Do Scorpion Estão saindo ali Dos pezinhos Tá ligado? Mano Animal Animal Vou pegar Tá, vamos sair E aí eles já ficam disponíveis Ou não? Não, acho que não ficam disponíveis Vou ter que sair E entrar de novo Ali na luta Eu acho Eu acho Porque, ó Já peguei? Já, já peguei Então vamos sair Vamos voltar aqui, ó Então quer entrar pra diversão? Vamos ver se entrando agora Eles já ficam disponíveis Será que eu tenho que lutar a primeira? Pra depois liberar, mano? Então quer entrar pra diversão? Deixa eu fazer o seguinte, ó Eu tô testando pela primeira vez, viu, pessoal? Não fiz antes, não Por algum motivo Meus galinhos não estão aqui Então peraí, cara Então peraí Então peraí Cara, isso aqui é irado Irado Vamos vir pra cá Vamos dar uma olhada Nas recompensas de novo Tá Aqui já tá mostrando Que eu peguei os bichinhos Então vamos sair Vamos lá Ó, pessoal Agora sim Os galos já vieram aqui pra mim Tá? E assim Caso aconteça a mesma coisa com vocês Basta vocês saírem do jogo E carregar novamente Que eles vão aparecer Normal aqui no seu inventário Depois que você resgatar Beleza? Então vamos lá agora Vamos conhecer o negócio Ah, mas por que não fica disponível Ah, fica assim aqui, cara Mói ouvejando Mano Vamos lá Com o Galafrio Ha, ha, ha Mano, é que irado, vé Olha o quem Ha, ha, ha Ai, cara, animal Tá, vamos com o Galafrio Galera, olha isso, mano Eita, pega Pera aí Toma Toma Receba É um Street Fighter Ou um Mortal Kombat, né De De galo, mano Oh, pera aí, mano Oh Oh Olô Ha, ha, ha Perdiu sorte Ô, louco Ai Ele usou o máximo Vocês viram? Só que não pegou Ainda bem Ó, aqui é o Galo Sub-Zero, rapaz Ó Ó Ó Ó o máximo Caraca Caraca Mano A luta ainda não acabou Ah, foi moleza Cara Cara, que da hora Meu Galinho Sub-Zero Revanche Tá bom Você tá atropelando, minha querida Vamos escolher agora Vamos escolher agora O Galo Ken Ha, 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 ha O que é isso? Um campeão entrou no ringue? Será que alguém consegue Infraençar o bico E as garras terríveis Desse galo gigante? O Galo vai vencer rápido Ô, louco Tomando uma sua, mano Ô, louco Toma Ó, louco Tô indo pro saco, mano Ixi O Ken não nasceu pra esse aqui não, hein Caramba Tomei na força, mano Toma um super galo aí Ah Mano, vocês repararam Que esse galo Ele sai algumas faíscas Ah, não é não Eu acho que é todos Eu ia falar que O meu galo sai faíscas de fogo Mas não sai não Ah, usou o super galo aí, né Não deu bom, né Nossa, galera Vou morrer Ô, louco Opa Não vai não Agora toma Aê Não Toma Toma de novo Pra que a mão você toma Toma de novo Ha, 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 ha Baixa a bola Você ainda não venceu Cara, que animal Isso aqui, velho Meu Deus Você tá atropelando, minha querida Dificuldade Olha Liberamos aí a dificuldade Guerrilha Vamos lá Vamos colocar o Scorpion Na jogada, então Cara, isso é animal O que é isso? Um campeão entrou no ringue? Será que alguém consegue Enfrentar o bico E as garras terríveis Você deu uma boa última dimensão Do seu galo? Isso aqui é o galo do inferno, rapaz Porra Você deu sorte Não, vem não Safado Toma Demais Ai, caramba Nossa, nossa, nossa Futo, mano Aê Cara, muito bom E pra finalizar É óbvio, né Que pra finalizar A gente vai com A última Olha que legal Mais dinheiro pra você Mais carne pro acampamento Ganhamos uma luva de boxe E nós vamos continuar Experimentando agora O Ryu, brother O El Dragon Ai, que da hora, brother Vamos lá O que é isso? Um campeão entrou no ringue? Será que alguém consegue Enfrentar o bico E as garras terríveis Desse galo gigante? Você deu uma boa última dimensão Com o seu galo? Toma Toma um Pepe Pugging Pepe Pugging Hadouken Pepe Pugging Oh, peraí Pepe Pugging Não Caramba Toma 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 Pepe Pugging Caramba Toma Toma Pepe Pugging Caramba Toma Toma Super Galo Não Caramba Caramba Tomei Tomei Oh, louco, mano Essa dificuldade é zica mesmo Aê! Nossa vou morrer Olha velho Tomei mano O louco Revanche, mano Não, não Vamos lá, riozão Que isso, cara É a dificuldade maior, mano Mas, pô, que isso, não O que é isso? Um campeão entrou no ringue? Será que alguém consegue Enfrentar o bifo E as garras terríveis Desse galo gigante Vai, mano, Pepe Pug, vai Pepe Pug, aê Pepe Pug Olha, ele mandou um desses E você põe Pepe Pug nele Aê, garoto Pepe Pug, aê Vem jogar o máximo não, safado Rolou Dá pra esquivar do lado, mano Não sabia Ah, agora já era Agora não é vencedor Tem essa malandragem aqui, ó Vamos, Super Galo Agora já era, tio Ó Ah, moleque Agora o bagulho ficou louco Ah, não, mano Tomei Toma o galo Não Sai, no canto não Nossa, se ganhar essa vai ser uma virada mortal Tomei, mano Olha, ia por um golpe Sai Olha, que luta, moleque Toma o super galo Não, Calil Não, Calil O bichão tá no gás ali, mano Sai, tomei Puta, não acredito Não, cara Aí, Calilseira Cisca nele Muito bom, cara Muito bom Vamos sair Já ganhamos já o que a gente queria Ah lá, as luvas de boxe Como talismã E ae E ae E ae E ae Aguenta aí E muchos pesos Cara, que da hora, irmão Que da hora Que da hora Agora eu posso pegar qualquer arma que eu quiser Né, e posso colocar aquele talismã nela, mano Por exemplo, essa daqui Posso vir aqui embaixo Talismã Cadê o talismãzinho do boxe? Aqui, ó Olha lá Pronto Olha que bonitinho Já era, mano Já era Bom, galera Essa é a rinha de galo De Far Cry 6 A gente sabe que Na vida real Isso é proibido Não pode maltratar os bichinhos É crime, tá? Então se você souber de alguém Que pratica esse tipo de coisa Perto de você Mano, denuncia Mas aqui no jogo É livre de brincadeira Tal, é da hora pra caramba Então vão lá fazer Assim que você chegar aqui Neste território Que eu mostrei pra vocês Já consiga A sua luva de boxe também Mas antes Desbloqueie lá O Ryu O Ken O Scorpion E o Sub-Zero Beleza? Galera, não se esqueça De seguir o Ryu Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar De sorteios exclusivos Que só acontecem lá Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.